E agora a gente chega com mais um capítulo do caos na BR-277. Uma nova rachadura foi descoberta na rodovia hoje, dessa vez no quilômetro 28, perto de Morretes. O Denit enviou equipes até o local para tentar avaliar a situação, viu? O desgaste fica no trecho que passa sobre o rio Pitinga, mas segundo os técnicos o dano é superficial e não há motivos para uma nova interdição. O órgão diz que não há relação com o afundamento registrado na semana passada no quilômetro 33. Fotos publicadas no perfil BR-277 no Instagram mostram que a massa asfáltica colocada nesse trecho com fendas já cedeu. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o Denit, os trabalhos de manutenção preventiva e corretiva estão sendo reforçados.